Música São Paulo e Figueirense jogaram no Morumbi Diego Tardelli foi derrubado na área Pênalti que o Rogério Senni bateu 1 a 0 São Paulo Rogério Senni em linda cobrança de falta ampliou 2 a 0 O Figueirense diminuiu depois do pênalti em Alain Quem bateu foi Sérgio Manuel Mas foi só São Paulo 2, Figueirense 1, final Música Música Música